O filme também foi muito polémico, não estás lá retratada no filme, pois não? Não, não, não. Eu vi o filme, não fiquei particularmente... Como dizia a Lena Coelho, era um pneu suplente. Era desprezível. Não desgostei, mas também não o adorei. Eu falei com a Teresa na altura e ela estava um bocado triste que houve ali situações que não aconteceram. Não corresponderam exatamente à realidade. Não, ela ficou um bocado machucada. Tu viste o filme? Principalmente a Teresa. Só vi uma parte na televisão. Não tiveste paciência? Tenho coisas mais importantes para fazer. Nem sequer estava lá, para que é que eu ia perder tempo com isso? Tive curiosidade e vi em casa, vi que aquilo não era verdade e depois eu falei com as minhas colegas. Elas disseram, Agatha, foi péssimo, foi mau, foi isto, foi aquilo. Eu mereci um tratamento melhor, mas às vezes também não se faz mais por impossibilidade técnica, pensamento, tempo, enfim. Eu acho que sim, um dia se fizerem o meu, tenho que ter realmente grandes meios.